Começa hoje a programação do Floripa Conecta, um movimento que promete aquecer a economia criativa da capital. A Kelly Borges tem mais detalhes. Oi, Kelly. É todo mês que estão previstos acontecer mais de 100 eventos em diversos locais de Floripa, mas quem vai trazer os detalhes para a gente é o diretor executivo do Floripa Conecta, Tainan Mariano. Muito obrigada pela participação ao vivo. A expectativa é atrair mais de 100 mil participantes. O que tem de programação para atrair tanta gente? Muito boa tarde. Legal, boa tarde. Bom, o Floripa Conecta vai acontecer do dia 1 até o dia 31 de agosto. Então, com esses mais de 100 eventos, nós temos eventos que vai 15, 20, 25 pessoas a eventos com 10, 15 mil pessoas. Então, é a soma desses eventos todos que vai atrair gente de todo canto do Brasil e do mundo. Mas o que tem, né, então, na programação? Já começando no final de semana, agora a gente tem a Orquestra de Baterias, que é sempre um evento muito aguardado. Vai acontecer o Stung Game Fest, o evento de games gratuito também para todo mundo. Feira Maria da Ilha no Parque da Luz no domingo. Então, o primeiro final de semana ele já é super badalado, né? Tem Nova Mais Ação, hoje já tem abertura com Business Day. Enfim, então são vários eventos. E, claro, eu poderia passar aqui listando todos esses outros eventos. Mas, né, alguns que atraem mais gente, né, Startup Summit no meio do mês, a Maratona Internacional de Florianópolis, que acontece no final do mês. Então, tem muito evento legal para tudo quanto é idade, para tudo quanto é gosto. Seja empreendedorismo, marketing, game, cinema, audiovisual, música, para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é idade. Esporte, né? O que que leva essa conexão a atrair essa economia local? O que que uma coisa reflete na outra, né? Porque vocês até enumeram, falam que é a capital brasileira da economia criativa, que Florianópolis se transforma nisso, né? O que que acontece nessa fusão de ideias criativas aí? Muito bom. Então, veja que as entidades, elas se unem para criar esse movimento com esses produtores todos de eventos, para movimentar a cena, né, a cena econômica da cidade. Então, pensem que vindo desses 100 mil, pelo menos 45% das pessoas são de fora de Florianópolis. Então, isso quer dizer que aquece o setor hoteleiro, bares, restaurantes, o comércio. Então, a cidade ganha vida de novo. Quando a gente compara com, né, com outros meses de frio, né, agora a gente tem muita vida na cidade. E aí a gente, né, saindo, os happy hours e por aí vai, porque tem muito evento e aí tem bastante o que comemorar também. Começa hoje? Começa hoje. Hoje, Business Day, às 5h30, começa o primeiro evento e abre a programação, então, do Floripa Conecta. Queria que você me falasse como é que as pessoas podem buscar essa vasta lista de atrativos nesse próximo mês, né? Lembrando que é do dia 1º até o dia 31, para fechar o mês de agosto aí. Muito bom. De fato, tem que se programar para participar de tudo o que vai acontecer, né? Então, entrando no site floripaconecta.com.br, lá tem a programação. Então, de tudo que tem, as categorias, se os eventos são pagos ou gratuitos, tem algumas coisas pagas, tem bastante coisa gratuita também. E entender, né, entender, ler um pouco as descrições, porque tem muita coisa para fazer, de fato, né? Dá para fazer negócios, dá para se entreter, dá para surfar, dá para correr, dá para inventar muita coisa. Muitíssimo, obrigada. Sucesso nessa quarta edição, então, do Floripa Conecta. Todos vocês estão convidados. A gente batia um papo antes aqui dessa participação ao vivo. E ele disse que se você está acompanhando, é porque esse evento é para você também. Volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado, Kelly. Amém.